Ontem à noite, policiais militares da Rotam prenderam um cidadão acusado de receptação. Ele estava numa residência na Zona Leste com uma caminhonete furtada na área central. A caminhonete Mitsubishi furtada durante a tarde no centro foi localizada pela equipe da Rotam em uma casa da rua Vasco da Gama, no Jardim Antares. Renan Michael Nóbrega, de 24 anos, que mora na residência, foi preso. O que chama a atenção é a forma que os bandidos usaram para levar o veículo sem roubar as chaves da vítima. Tudo começa pela fechadura do veículo. Os bandidos arrombam a porta e conseguem acesso ao lado interno. A partir daí, mesmo com vários dispositivos de segurança, os criminosos trocam a central, que é o cérebro do carro, e conseguem fazer ligação direta. Renan, que já tem passagens por roubo, foi encaminhado à central de flagrantes e foi autuado por receptação. Essa caminhonete foi você mesmo que roubou ela? Que fortuna! Você estava guardando ela para alguém? Você está abraçando uma receptação aí, mas a caminhonete foi localizada na tua casa. Você que roubou ela? A equipe da Rotam em patrulhamento na região foi verificar a situação e realmente constatou essa caminhonete, que teria sido produto de furto durante o dia, e dentro da residência é um indivíduo que foi conduzido por receptação. E o rapaz que foi preso já tem um histórico policial, né? É, ele já possui passagens por roubo. Nessa situação a caminhonete foi furtada, mas ele já possui um indicativo de crimes contra o patrimônio. Deixaram num bairro até tradicional da cidade de Londrina, um local que dificilmente a polícia ia desconfiar, né? Mas os policiais atentos acharam o veículo. É, eles tentam ludibriar a ação, às vezes pensando naquela máxima de... O lugar mais improvável seria o lugar que a polícia não procuraria. Então colocou num bairro residencial, dentro de uma casa, achando que a polícia não ia estar atenta a isso, mas foi encontrado esse veículo. Ela está preso, né? Vai ficar preso. Foi autuado em flagrante e vai ser apresentado à autoridade judicial. É, vai ficar um tempinho na cadeia, né? Tomara, né? Agora um bom serviço do pessoal da Rotam aí. O Nascimento, o Fábio, também outro parceiro que eu não cheguei a visualizar a imagem dele ali. Mas um serviço são caminhonete recuperado e o criminoso preso.